Deus a nossa salve, a vós guardamos os decadados filhos de régua, a vós virando um gemendo e chorando neste palco de lágrimas. E a voz adivocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, ó Rei, e depois deste desejo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó perosa, ó doce e sembrilha de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam antigos das promessas de Cristo. Amém. Música Sim, farei sim. Farei sim, farei sim, farei minha mãezinha, farei. Sim, farei sim, mãezinha. Farei, mãezinha, farei como a senhora quiser. Amém. Música Queridos filhos, obrigada por esse texto que rezaram. Rezem ainda mais pela paz do mundo. Rezem o terço para impedir a terceira guerra mundial, pois Satanás quer destruir definitivamente o mundo em que vocês vivem. Rezem para impedi-lo e vivam a santidade fazendo todas as obras com amor. É o amor que os torna santos e que santifica as suas obras diante de Deus. Obrigada, meu querido filhinho André, por ter vindo mais uma vez ao meu santuário. Obrigada pela alegria que você dá ao meu coração e ao coração do meu filho Marcos. Toda alegria que ele sente pela sua presença, eu sinto no meu coração, todo o carinho que você dá a ele, eu sinto também em mim, no meu coração. Obrigada por vir trazer alegria para ele, ele precisa disso, ele precisa como filho do meu coração, como homem. A humanidade dele precisa disso, precisa de amizade, carinho, compreensão, precisa para que possa ter forças para continuar na missão que eu dei a ele. Ele precisa ter a sua humanidade, ele precisa ter a sua humanidade fortalecida pelos sentimentos de amor, de carinho, de amizade verdadeira. Assim, agradeço a você por ter vindo e dado tudo isso a ele. Isso o tornará mais animado e mais forte no cumprimento da missão que eu dei a ele. Obrigada por colaborar com o seu amor para o meu plano de amor. Eu abençoo a você e te agradeço e digo, não tenha medo, não tema nenhuma aprovação, nenhum sofrimento, nenhuma aflição, porque você está bem aqui, bem diante de mim. A sua vida está sempre diante de mim. Você, meu filho, está sempre aqui, na palma das minhas mãos, bem perto do meu imaculado coração. E se eu te carrego nos meus braços, ninguém, nenhum mal poderá te tocar. Reza, reza, reza somente, reza muito. Reza e agradece, sobretudo ao Senhor, que foi tão bom com você, dando a você um amigo, um irmão verdadeiro, o meu filho Marcos, que todas as noites sofre dores acerbíssimas e oferece por você, para alcançar para você todas as graças e todas as bênçãos do coração do meu filho Jesus. Agradece, porque se essa graça tivesse sido dada a um São Geraldo, a um São Gabriel da Virgem Dolorosa, eles agradeceriam e louvariam a Deus noite e dia sem cessar. Pois, se a própria palavra de Deus diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, quem encontrou um amigo, alma vítima, que sofre pelo amigo, encontrou mais do que um tesouro, encontrou uma verdadeira fortuna. Por isso, agradece ao Senhor e também agradece o meu amor materno, que providenciou essa ajuda e essa graça para te socorrer e alcançar para você, todas as bênçãos em todos os momentos da sua vida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a todos vocês por tudo que fizeram por mim esta semana na fabricação das minhas imagens. Continuem fazendo as minhas imagens. Quando um certo número de imagens minhas for feita aqui pelo meu filho Marcos e por vocês, uma parte do plano do meu inimigo será destruída. Obrigada por vocês estarem sempre aqui perto de mim e por não deixarem o meu serviço por nada. A todos, eu abençoo com amor agora, de Fátima, de Lourdes e de Jacarei. A todos, eu abençoo com amor agora, de Fátima, e a todos, eu abençoo com amor agora, de Fátima, e a todos, eu abençoo com amor agora, de Fátima, até breve, Mãezinha. 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 Amém.